Olá, meus amores! Queremos convidar vocês para a live de aniversário triplo da banda Chinelo Rasgado. 14 anos de banda! 18 anos de casadas! Meus 55 anos! Será dia 3 de outubro, 17 horas, no restaurante Brasajoque, no Prado. Entrada limitada e convém 10 reais. A live é solidária para ajudar os músicos. A partir de agora, colaborando com 10 reais, você participa do sorteio dos nossos kits. Contamos com vocês! Beijos, meus amores! E aí